Música Cenas como essas vem chamando a atenção de moradores aqui do setor esplanada dos Anicuns. Aqui nessa calçada a gente vê colchão, móveis e principalmente lixo doméstico. Essa situação está sendo registrada aqui na rua São Leonardo no esplanada dos Anicuns. O que chama a atenção que além de materiais grandes considerado entulho, como é o caso de colchão, ali pedaços de móveis planejados e tudo mais, a gente vê muito lixo doméstico. Olha aqui, restos de frutas, verduras, alimentos também, inclusive com mosquito. Aqui a gente vê, essa calçada já está toda, totalmente ocupada nesse trecho. Não dá pra gente passar, já tem que passar aqui no meio da rua. Agora isso aqui vem preocupando tanto que segundo pessoas que moram na região seriam próprios moradores aqui que estariam fazendo isso. Olha aí, muito lixo que a gente percebe que é lixo que deveria ser colocado na lixeira, mas acaba vindo parar aqui. Marmitex, ela que é muita sacolinha com lixo doméstico, tudo isso aqui jogado aqui na calçada. Olha aí, muito entulho de alguns comércios, alguns moradores da região que acabam utilizando essa área aqui para o descarte, principalmente do lixo que deveria ser colocado aí nas lixeiras. Mas estão assim, inclusive aqui a gente vê, é muito fácil de identificar. Olha aqui, cadernos, livros didáticos com pedaços de frutas e tudo mais. Olha aí, material que se for feito uma investigação, é muito fácil de saber de quem é esse material jogado aqui. Aqui nesse local funciona uma espécie de uma garagem de uma empresa aqui perto, mas já está quase toda tomada aqui na frente de material desse jeito aqui. Bom, e esse tanto de entulho e lixo jogados aqui nas ruas vem atraindo o que? Muitos insetos, mosquito antes egípcio que transmite dengue, zika, chikungunya e também escorpião. O Rogério, que tem uma borracharia aqui, estava dizendo para a gente, tem uma foto, né Rogério, de uma pessoa que estava com ele e acabou sendo picada por escorpião. É, ela estava sentada ali na esquina conversando, aí quando a Efe, ela sentiu uma dor e foi parar no HDT. Quando a Efe, ela foi atendida pelos médicos e foi causada que foi uma lacraia que pegou ela. Então, seria a princípio escorpião, mas depois comprovado que é uma lacraia. É uma lacraia, é. E essa foto mostra, inclusive, aí a amiga dele, inclusive internada no Hospital de Doenças Tropicais, ela que teve aí, né, foi, é, olha aqui ó, a foto mostra, inclusive, ela internada, foi uma lacraia então que picou. Isso, uma lacraia, nós sentados conversando e quando ela foi uma lacraia, picou ela, ela foi ver, correu para o hospital, foi ver uma lacraia. Agora, isso aqui, esse lixo, entulho, tem ficado muito comum aqui na região, né? De direto, era na esquina de baixo, aí a mulher fez uma calçada, proibiu e passou para cá, para esse lote de cima. E acaba sendo moradores do próprio bairro que joga ali, né? Isso, o próprio morador do bairro que faz esse tipo de lixão aí. Agora, um detalhe que chama a atenção aqui, que olhando, né, aqui na rua, aqui nessa porta também, aqui a moradora cuida direitinho, a lixeira está vazia. Aqui, André, logo à frente também, a lixeira praticamente vazia. Agora, por que que muitas lixeiras estão vazias e as pessoas preferem jogar o lixo do outro lado da rua? É, para mim, isso é falta de respeito, né? Porque, por que que eles não põem na porta da casa deles, né? É muita falta de respeito. Eu não tenho coragem, eu moro nesse portão aqui, eu não tenho coragem de pegar meu lixo e pôr na porta do vizinho. O filho da Nina, que mora aqui, quase que em frente ao local onde está sendo feito o descarte de lixo em Túlio, também foi picado por uma lacraia. Sim, foi picado por uma lacraia em cima da cama, estava minha netinha dormindo de quatro aninhos. Quando eu fui e peguei ela, o meu filho ficou deitado e ele só deu um grito, quando a gente foi ver, era uma lacraia. Liguei para o bombeiro, o bombeiro ainda me avisou que lacraia é muito perigoso, dependendo da lacraia você tem pouco tempo para poder chegar no hospital. Então, isso aqui eu resolvi te chamar, ô Loares, porque não tem condição, sabe? A gente já pediu, a gente já falou, a gente já juntava lixo aí, a gente juntava a Nisse aqui, a gente juntava os lixos, colocava no saco, ponha tudo direitinho ali, mas não adianta. O pessoal vem da rua e de todos os outros lugares para jogar o lixo ali. Por que que não amarra as sacolas, coloca num saco de lixo, amarra, trela uma na outra, coloca ali no dia da coleta passar, né? Coloca no dia da coleta passar, a coleta passa e pega, mas ninguém faz isso, ninguém quer lixo na sua porta, mas quer na porta dos outros. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, é conscientização, porque todo mundo aqui tem filho, todo mundo tem criança, todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. O que que acontece? Se imagina você perder uma criança novinha, de 3 anos, de 4 anos, por causa de uma dengue, imagina você perder um pai, você perder uma mãe por causa de uma dengue. E por que não colocar os seus lixos, cada um nas suas portas? Por que colocar na porta dos outros? E aqui bem em frente, esse lixo que foi jogado aqui, essa moradora, inclusive ela está sentada aqui porque ela está passando mal. É dengue não, né mulher? Não sei, viu? Mas que eu estou com muita moleza, estou, viu? Sentindo o que? Desânimo, uma moleza nos braços, parece que as pernas fracas. E a Nisse, ela estava contando para a gente que durante muito tempo, o pessoal jogava lixo, ela ia lá, ensacava, picava ali galhos, folhas, tudo, ensacava para a coleta pegar, mas não adiantava, né Nisse? Não adiantava, então muitas vezes, viu? Eu e meu marido, eu até costurava sacos para poder juntar o lixo, para pôr, varria a ua, quase toda. Mas foi indo aí, alguém me falou que eu poderia pegar uma doença e que não ia valer a pena. E o resultado foi que eu parei, que aí eu falei, sai, eu não dou conta mais, se todo mundo não colaborar, só eu não dou conta. Então agora eu estou limpando mais a minha porta. Aqui na rua Tirol, a gente vê uma situação também muito parecida. O André vai mostrar para a gente aqui, bem na esquina, na calçada, aqui do Cras e o posto de saúde. Aqui fica o Cras, ali ao fundo, o posto de saúde aqui do bairro. Olha aqui o que a gente vê, roupas misturadas aqui com lixo doméstico, calçados, também tem aqui muito lixo jogado aqui nessa calçada na rua Tirol. E olha essa outra imagem aqui, nós estamos agora na rua dos Alpes, no setor esplanada dos Anicuns. Há pouco mais de um mês, eu estive aqui nesse local, mostrando a quantidade de lixo e entulho que estavam aqui nesse trecho da calçada. No dia da gravação da reportagem, a equipe da Comugues esteve com a gente, foi feita toda a retirada do material que estava aqui. Olha o que aconteceu, já está totalmente cheio aqui de lixo, pedaços de madeira, a calçada está toda ocupada, pedaços de móveis, lixo aqui de fora a fora nessa calçada. Olha aqui, a gente vê muita madeira retirada de construção, podas também, material que é deixado aqui. Ou seja, em pouco menos de um mês aí, esse local já foi limpo mais de uma vez e olha o que aconteceu. Quem mora ou trabalha na região, afirma que pessoas vêm de fora e descarta todo esse material aqui. Ou seja, a calçada já está cheia de novo, menos de um mês depois da nossa equipe acompanhar a limpeza feita aqui. Além da calçada, a gente vê aqui, ó, parte da rua também já está ocupada. Na época, quando nós mostramos a reportagem, nós até contamos a história dessa lavanderia, que teve um incêndio, né, causado por fogo colocado em madeira. Que um carro lá dentro chegou a ficar danificado, ou seja, destruído. Na verdade, vamos até mostrar imagens de arquivo em que a van que estava aqui no estacionamento foi destruída pelo fogo colocado aqui do lado de fora. Então, a informação é de que esse material está sendo jogado por moradores da própria região aqui do setor esplanada, dos Anicuns. Na mesma reportagem que nós mostramos o problema da rua dos Alpes, nós mostramos aqui a Alameda Anicuns, que fica aqui na esplanada. Lá na frente, André, tem a Avenida Anhanguera, próximo à Baixada, né, que dá acesso ao setor ali rodoviário, aquela região. Então, ali é a Avenida Anhanguera, né, e essa região estava toda tomada de lixo. Nós acompanhamos também a limpeza. Olha como é que está aqui, ó. A gente vai ver que de ponta a ponta nessa área tem ali galhadas, resto de material de construção, tem muitos entulhos, móveis. E o pior de tudo, de tanto a prefeitura retirar lixo em túnel daqui, foi se formando aqui uma espécie de um piscinão, onde tem muita água acumulada. Ali tem muita água, olha lá, ó, sacos de lixo também, tem pneus jogados aqui. E aqui, ó, olha, tem mais água. Aqui, ó, a gente vai ver a quantidade de água acumulada aqui, ó. Isso aqui é um criadouro propício para o mosquito Aedes aegypti. Olha aí, a gente vê de fora a fora muita água da chuva, porque aqui foi formando um declive aqui por causa do tanto de máquina que vem aqui para fazer a retirada do lixo e entulho. Olha aqui, ó, mais também madeira, espuma, pedaços de móveis. É impressionante a quantidade de madeira de móveis planejados que a gente vê nessa região. O Célio, que está com a gente aqui, ele trabalha numa empresa bem em frente e ele chegou a conversar com a gente na outra reportagem. Célio, naquele dia fizeram toda a limpeza, já está desse jeito aqui? Sim, sim, naquele dia o pessoal veio cá e fizeram a limpeza, né, quando foi mais ou menos umas 6 horas, 5 horas da tarde, o pessoal já continuou jogando lixo. Já veio cá, despejou lixo, já despejou lixo ali na frente, tanto aqui como ali, e já começou a jogar lixo até jogar fogo. E aí, no mesmo dia que a prefeitura limpa, o pessoal vem e joga lixo de novo aqui? É o prazo é se pegar e virar a esquina ali, já vem e já joga lixo. Além da poluição visual e do risco também, né, de doenças causadas por causa dessa água aqui, o Célio também, ele já tinha falado com a gente um problema aqui nesse poste, o que aconteceu? O pessoal vem jogando madeira, papel e tudo mais e tem algumas pessoas que colocam fogo e acabam, de certa forma, até atingindo a rede de telefonia, de internet aqui, né? Sim, sim, eles pegam e jogam fogo pra queimar o fio pra pegar o cobre, né, o pessoal que vem catar esse, pra poder vender, e jogam fogo no papelão e nas coisas, o fogo fica grande e queima o fio da internet. Já aconteceu de queimar o fio da internet, não chegou a queimar o fio da energia não, mas da internet, queimou e desconectou e a gente ficou sem internet durante, acho que um dia, um dia e pouco. Questão do pessoal vincar e arrumar. E aqui é um trecho longo que fica aqui próximo a essa vegetação, próximo ali ao Anicuns, né, e a gente vai caminhando aqui, olha aí, de fora a fora, a gente vê a mesma situação, além de muita água parada, olha aqui, ó, tem restos aqui de alimentos, isopor, ali tem mais madeira, material jogado aqui, ó, de qualquer jeito. Olha aí, ó, mais madeira, pedaços de móveis, tem livros, tem tudo aqui, ó, animais mortos, olha o tanto de saco, né, de lixo, de material de poda, e o que chama a atenção, a gente vê um movimento aqui, parece que tem, inclusive, larvas do Aedes aegypti aqui, ó. A gente percebe que tem bichinhos mexendo aqui, mosquito aqui também, ou seja, olha aí, a quantidade de mosquito, André, dá pra gente ver aqui, ó, vou até usar aqui um pedaço de madeira, olha aí, a quantidade de mosquitinho aqui, parece ser mosquito Aedes aegypti. Aqui, ó, a gente percebe também, ó, olha ali, ó, a quantidade de água também, mais madeira aqui, mais sacos, olha a quantidade. E aqui, mais uma vez, um detalhe que chama a atenção, empresas que trabalham com móveis planejados, olha aí, ó, não é nem móveis usados, não, é recorte de madeira, né, isso aqui vem de marcenarias, olha lá, mostruários ali de madeira, são empresas que trabalham com esse tipo de material aqui, ó, móveis planejados, a gente vê aqui muito material desse jeito aqui. Aqui, ó, mais terra retirada de quintal, mais madeira, oriunda aqui, ó, de pontas de marcenaria, olha aqui, ó, tem que investigar, né, marcenarias que estariam jogando isso aqui nesse local, descartando aqui esse material. Olha aí, ó, também aqui pisos, lixo doméstico, olha aqui, André, sacolinhas com lixo doméstico, animais terra e entulho de construção. De fora a fora, o que a gente vê é isso aqui no setor esplanada dos Anicuns. São dezenas de locais como esses aqui no bairro, onde as pessoas estão descartando lixo e entulho, o que é um perigo para todo mundo, principalmente nessa época que a gente está convivendo aí com muitos casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho